Fala, é o EarthBestion aqui, um vídeo pra vocês, de uma série nova aqui, né, de um vídeo que pode se tornar uma série aqui, galera Esse jogo se chama Utopia, galera, o link dele vai estar aí na descrição, tá E o conceito desse jogo é que você tá sobrevivendo aí, tá, pelos monstros, tá, tá fazendo coisa aí, tá, pra recuperar sua vida Fome, tá, mano, eu já tô perdendo vida, galera, como é realista, eu já tô perdendo vida só porque tô batendo na árvore, mano Porque quem é doido de bater na árvore com a mão, né, aí você clica aqui, ó, apertando a mãozinha, aí eu consigo pegar os frutos pra mim tá comendo Eu só tô segurando, eu só tô segurando que eu consigo me alimentar, tá Galera, como vocês viram ali, né, que até, deixa eu ver aqui, ó Eita Não sei se recuperou minha sede ou não, só que se não recuperou tinha que recuperar, né Vamos lá, tá bom Galera, eu não lembro, aqui ó, lembrei, lembrei A gente pode tá fazendo uma achada aqui, em make Aí eu vou tá fazendo uma achadinha aqui Pra não tá quebrando aí a cabeça, a mão, né Pra não tá quebrando a cabeça Pra não tá perdendo vida aí, tá E quebrar até mais rápido, né, ó Não tá quebrando ali Galera, essa série vai depender de vocês, tá Se tiver muito like, eu posso ir trazendo mais aí, tá Tá bom, deixa eu ver aqui o que eu posso tá fazendo, mano Hum, aqui tá aqui Não, aqui não, aqui não Aham, aham Depois eu tava vendo esses negócios aqui com vocês, galera Só que por enquanto não, né Tá bom, vamos lá Tô querendo fazer esse negocinho aqui, só que eu preciso de 20 madeira Vamos tá pegando aqui mais madeira Galera, mano, e no início mesmo Eu preciso de muita madeira, né Eita Mano, galera Eu consigo subir, galera Caraca, mano, esse negócio aí eu não sabia, galera Galera, eu descobri esse negócio aí com vocês, mano Vamos lá Tá pegando aqui mais madeira Eu preciso de 20, né Vamos aqui Eu tenho quantos Nossa, né Aqui tem 7 Já consigo fazer? Não, eu tenho Nossa, mano Preciso de muita madeira, hein O que que é isso? Sei lá Vamos tá continuando aqui quebrando Galera Galera Eu quero fazer isso, mano Porque tem um monstro aqui no jogo Eu tô comendo Porque até começou uma musiquinha aqui, mano Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais essa árvore aqui que eu consigo fazer, galera Vai, vai Vai, vai, vai Aí, peguei Vamos tá pegando aqui E agora Caraca, vai faltar uma madeira, mano Galera, eu tive uma ideia Porque quando eu faço uma picareta É melhor fazer uma picareta primeiro, né Pra mim tá conseguindo fazer pedra E conseguindo fazer uma melhor, não é? Acho que vai ser bom fazer isso, mano Tem que só colocar aqui, ó Aqui Eita Aqui Pronto Mas eu posso fazer até outro item Eu tenho que pegar esses pedrinhos aqui pequenos, ó Pra vocês terem vendo ali E essa Vai Tem que chegar pertinho Vamos lá Galera, se vocês sabem como dá a sua visão aí Coloca aí nos comentários Que eu tava querendo mudar a minha visão aqui Que eu não gostei muito dessa visão, não Não tá quebrando aqui Galera, tá até ali, né, ó Mostrando ali, né, ó Quebra Quebra Ah, não tô quebrando, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Depois eu vou ver se eu consigo fazer novos itens aí Mas tem que descansar, galera Acho que eu vou descansar É, galera, tem que descansar Que a gente bate e a gente fica cansado Olha que jogo realista, galera O link dele vai tá aí na descrição, tá? Eu não sei porque o meu não tá com sombra Só que, mano O jogo ali fica com sombra Vai ficar muito bonito Caraca, eu consegui um ouro, galera Um ouro, mano Olha que sobra tudo Eita, peraí Vamos ver se eu consigo fazer itens novos Itens Não Não Opa Gold Não, aqui, ó Quero fazer isso daqui Nossa, falta Falta Pedra E madeira Pedra eu vou pegar aqui Que só falta um pouquinho mais de pedra Que eu consigo pegar, né Madeira eu consigo pegar fácil, tá? Então Não é muito difícil fazer esse negócio, não Peguei até carvão, ó Galera, peguei até carvão ali Agora só tá pegando aqui Galera, esse jogo aqui Ele aqui quer ter que ele é levinho, tá? Ele não é muito pesado Se você quiser Se eu não me engano Free Fire é até mais pesado Do que Free Fire é mais pesado Do que esse jogo, tá? Vamos lá Porque pra mim Free Fire, galera Eu nem Eu não sei, eu não sei Eu posso estar falando errado aí, né? Se eu quiser, galera Eu vou deixar um like Se você for ainda no canal Eu tenho o Instagram agora, tá? É arroba Olha, eu falei uma coisa errada É o World's BR, tá? Vocês podem estar E ir lá Que já vai estar o World's BR, tá, galera? Tá, galera? Solta só mais uma pedrinha Pra fazer uma fogueira Esse a gente vai conseguir matar Pra tá consegui... Eita Pra tá conseguindo, galera Fazer... É... A fogueira, mano Agora, tá vendo aquele negocinho ali, né, mano? Agora, aquele animal Aquela tartaruga gigante lá Ela é que nem um bosta Então... Aí na série, né? Se vocês deixarem muito like A gente pode tentar matar Aquele animal, tá, galera? E agora sim Vamos estar fazendo Eita Face me Aqui Make Vamos estar fazendo aí, hein, galera? Vamos olhar Aê Peguei a fogueirinha Vamos estar... Depois eu vou estar fazendo um baú Aqui Aqui Vamos remover 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 E remover Esse negocinho aqui de morango Vamos estar comendo, galera? Vamos lá Aí, já recuprei vida Tá, galera Vamos estar colocando aonde, mano? Galera Não sei se eu posso estar Remover Depois, mano Só que Eu vou estar colocando Mais ou menos por aqui, ó Eita Nossa, onde eu posso estar colocando, mano? Onde eu posso estar colocando? Ai, 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 ai Vamos lá Vamos ver aqui Será que aqui? Aqui Nossa, galera Onde eu posso estar colocando, mano? Esse negocinho aqui Ah, que raiva Mano Onde eu posso estar colocando esse negocinho, galera? Mano Nossa, galera Vocês sabem Um local Que eu posso estar conseguindo Colocar esse negócio Coloca aí nos comentários Só que por enquanto Eu não vou estar Fazendo isso Não Eu vou ficar aqui o tempo todo, tá? E eu não quero ficar aqui o tempo todo, não, né? Vamos estar pegando mais madeira Galera, esse episódio aqui vai ser Bem começando, né? Começando aqui essas coisas E, galera Eu vou tentar postar vídeos Às 4 horas, tá? Não todos os dias, tá? Porque eu não vou estar conseguindo, tá? Só que pelo menos Eu vou tentar Tá bom, né? Tá bom Vamos deixar a vida animal acontecer, né? Vamos estar pegando aqui mais Vamos estar quebrando aqui madeira Preciso de 20 Eu tenho 9 Aê Tá pegando Tô com 14 Eu preciso de 20, galera Lembrando Preciso de 20 20, 20, 20 Vocês estão vendo ali, ó O pai da fogueirinha, né? Que eu tô com 14, né? 14 de barra 10 Só que aquilo ali Não importa Caraca Mano, upei pro nível 5 já Caraca Aí, galera Só mais uma aqui Só mais uma Eu vou estar conseguindo Vamos lá Aí, galera Eu consegui fazer O nosso negocinho ali Aí sim A gente vai estar conseguindo Pegar alimento Galera No próximo vídeo Eu vou estar tentando É Vamos falar Vou estar tentando Ué Eu vou estar tentando Não, eu já vou tentar Colocar a fogueira Tá, então No próximo vídeo Eu já vou tentar Estar com a fogueira aí, tá? O que é isso? Eu quero muito Esse negócio Pra ver o que é Aí o que eu tô fazendo aqui Nos primeiros O Rose Club Que é Que nem uma arma, né? Vamos abrir uma arma, né? Caraca Mancha, galera Essa visão é muito ruim Caraca Mata, 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 mata Matei Vamos estar pegando aí Comida Aí, galera Pegou a nossa primeira comida aí Tá, mano Eu vou estar tentando Colocar a fogueira Aqui de novo, mano Eu não sei Como eu posso estar Colocando Olha eu errando De novo aqui Por aí Eu não quero Nossa, galera Mano Eu não sei Termo Lake Isso aqui Isso aqui Que é isso Só que, galera Esse vídeo aqui Tá bem longo Já, né? Ele vai ficando por aqui Se você gostou Desse episódio Se inscreva aí No canal Pra eu estar trazendo Mais episódios, tá? Só que Se você gostou Deixa o seu like Não se esqueça De se inscrever No meu canal Ative o sininho E... Fui Tchau, galera Tchau, galera